E quando você era garoto, ainda na base, você começou a subir no Corinthians ali, já dentro das divisões de base. Qual era o seu principal, qual era o seu maior medo? Tinha medo de lesão, né, que graças a Deus eu nunca tive, lesão séria, né, a não ser quando eu parei de jogar, mas aí já é final de carreira. E aí uma situação que você colocou, né, de empresários, de poder trazer outros atletas, o Corinthians quando fez uma parceria com o Banco Excel, acabou trazendo alguns jogadores do Vitória da Bahia, e dentro de alguns jogadores veio um lateral. E aí como ele tinha muita moral, né, era patrocinado, os caras compraram ele no banco, então, tipo, acabou que a parceria exigia que ele subisse primeiro que eu. E aí eu não coloquei como destaque, eu coloquei como motivação, né. Então motivação é a que eu classifico como duas palavrinhas, né, motivação é um motivo e ação é outra. Então eu coloquei um motivo pra eu poder continuar trabalhando e coloquei ação em prática pra eu poder chegar no profissional. E aí